E aí galera, bem-vindos ao meu canal Batman Games e Tutoriais E hoje nesta vídeo eu vou ensinar a vocês a como se instalar o Sony Vegas Pro 12 Ok galera, na versão 64 bits mais patch Vou deixar na descrição desta vídeo o link para que vocês possam fazer o download e sem vírus Ok, então vamos lá Depois de terem efetuado o download, vai ver este arquivo aqui em RAR É fácil, vamos extrair ele aqui Eu sempre utilizo o setzip Ok galera, então vamos embora Extraiu Ok Depois de ter extraído o arquivo, vai abrir esta pasta Ok, então vamos lá Vou abrir a pasta aqui Aqui está, Vegas Pro 12 Dois cliques em cima do Vegas Pro 12 Então aqui em cima é o patch Aqui embaixo é o programa Vegas Pro 12 Eu vou instalar o Sony Vegas Vou deixar em inglês mesmo Vamos dar o next Marque a segunda opção aqui Vem em next Marque a primeira opção Que é aceitar os termos de contrato Dê o next Vamos criar um ícone na área de trabalho Então clique em cima desta caixinha Marque esta caixinha aliás E vamos dar um install A instalação dele Não é muito demorada Ok galera Só esperar um pouquinho Aqui embaixo Versão 12.0 64 bit Ok Vamos lá Dê um finish Vamos minimizar aqui Olha Depois de vocês terem instalado Vai aparecer esse ícone aqui Na área de trabalho Bonitinho aqui Antes de abrir Vamos utilizar o patch Ok Então vamos lá Não Eu não minimizei Para que eu vou fazer isso Está aqui O patch Vamos executá-lo Em modo Como administrador Que modo que galera Executar como administrador Dê um sim Isso aí Facinho aqui Vem aqui em patch Clique uma vez Apareceu ok Pode estar fechando Ok galera Agora vamos abrir O Sony Vegas Aqui Registrado Certinho galera É isso aí Beleza Aqui está o Sony Vegas Registrado Corretamente Espero que vocês Tenham gostado Dessa vídeo Manda um abraço A todos no meu canal Até a próxima E fui Tchau 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 Obrigado.